Aplausos Os olhos tristes da filha Rodando no gravador Uma moça fazendo voar Uma linha do Equador E a voz da Santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cá em cima desse amor A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É como a cor da cidade Batom no ar e o norte O olhar da tosta no sudeste E o beijo de vós no nordeste Arranha-se a boca da palma Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheia O seu amor sem tecla E sem paixão, sem alqueiro No peito do sem pedro Uma serra E a cinta na favela O que é que eu tô fazendo 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 Amém. Amém.